Oi pessoal, eu estou aqui com mais uma BF aí. Bom, hoje eu vim falar um negócio aqui de aspirador. Bom, pergunta 1. Eu vim falar que uma menina aí, uma menina disse que tinha um aspirador, Joaninha. Mas eu vou perguntar uma coisa pra você. Bom, se você está assistindo esse vídeo, eu vou falar uma coisa. Se esse aspirador que você falou aí em um vídeo ficar meio louco, se vai ter ele ficar meio doido e comer tudo o que estiver na frente dele, até ó... Bom, assim, várias coisas, tipo lente de contato, várias coisas, tipo papel, que é muito importante, tipo as minhas tarefas que caem no chão, né? O que você pode fazer com o aspirador, ele vai ficar... Quando ele ficar meio doido assim, é normal ou não é normal? Porque eu acho que isso é um absurdo. Você não falou que se ele ficasse doido, ele tinha que poder ligar ou não, certo? Mas eu acho que o aspirador, quando ele fica doido, ele fica estranho. Mas, se ele não ficar doido. Tipo assim, se ele comer tudo o que estiver na frente dele, mas... É... Eu não entendi uma coisa. Quando a gente derrubar alguma coisa, tipo a minha areia moveiça, ele não pega não, né? Ele não pega não, né? Eu posso bater um monte de ouvidos de cá. Mas, eu quero saber como ele não pega a minha areia moveiça, quando caiu no chão. E também, você não falou que ele podia limpar a mesa. Ele pode fazer isso mesmo, ou não pode? Ele pode, ou não pode? Então tá. Pergunta 2 Como o aspirador, ele fica quando... Certo? O aspirador, ele fica meio doido, né? Assim, o aspirador, quando a gente derrubar alguma coisa no chão, Alguma coisa, é tipo... Deixa eu ver aqui... Tipo essa minha borracha é da Barbie, que é da minha escola. Que eu não tenho mais de escola, né? Ele pode comer ou não? Ele não pode, né? Então tá. Mas, quando você derrubar alguma coisa assim, fininha, tipo um fio de cabelo que é muito importante, que é da época... É... Então, ele pode comer ou não pode. Porque, tipo, se você derrubar alguma coisa assim, fora, tipo assim... Linha. Linha, que a minha mãe é costureira. Linha, linha. Sabe? Então, se a gente jogar acima de ligar o aspirador, ele pega mesmo. Ou ele deixa ali no chão e fica... Assim, com a linha. Tentando comer, mas ele não consegue. Ou ele consegue? Eu não sei. Eu não sei. Vocês que sabem aí. Pergunta 3. Como pode parar o aspirador? Eu sei o que você disse aí, mas eu não entendi direito. Aperta em algum botãozinho aí, que eu não entendi direito. Mas, parece que aperta, né? Mas, se apertar no botão errado, tipo aqueles botões que estavam lá do lado, que você não apertou, faz o quê? Faz o quê? Faz alguma coisa, eu sei. Certo. Foi muito difícil. Mas... Só o quê? Não falou nada, quer? Ah, não. É... Estou falando aqui com o meu pai. Mas, como faz pra você parar o aspirador? Você aperta o botão em cima ou embaixo? Não. Pergunta 4. Como se faz o aspirador? Ele ficar... Vamos dizer... O aspirador... Vamos dizer... O aspirador... Quando ele... O aspirador... O aspirador, ele ficar... Assim, quando ele bater em algum móvel... Tudo bem se ele bater na cadeira, assim... Pá, pá, pá... Tudo bem ou não é normal? Tudo bem se mamãe quebrar um vidro e blá, blá, blá... Ele não vai pegar, não, né? Não. Né? Tipo assim, se a gente derrubar alguma coisa fininha... Tipo papel, uma folha muito importante... Que eu já disse aí, né? Que foi uma folha de papel que é da minha escola... Aí, o que acontece? Ele come ou não come? Certo? Não come, não é? Pergunta 5. Quando o aspirador, ele fica assim... Tudo bem se a gente ajudar o aspirador ou não? Tudo bem. Por que? Que... A gente... Eu, né? É... O aspirador... Ele me esquece. O aspirador, quando ele fica meio doido, assim... Que a gente derrubar, tipo... Filho do cabelo. Ele come ou não come? Come ou não come? Come, né? Sexta pergunta. Como bota o... Aquele negócio do aspirador? Aquele paninho? Como bota? Porque eu não entendi nada. Como bota? Bota em algum lugar encaixando? Ou você cola ele? E depois descola? Eu não entendi isso. Mas é de fazer alguma coisa, né? Bom... E também se a gente... Tipo assim... Se a gente derrubar uma costura que a gente tava fazendo e o aspirador comer. A gente faz o que? Ele liga ele, pega de volta? Como tira as poeiras? Pergunta sete... Como faz o aspirador ficar limpando a mesa? Como faz? Eu não sei. Eu não entendi isso. A gente pode tirar nossas coisas e deixar que ele limpa tudo. Assim mesmo. Tudo bem se ele limpa as nossas coisas... Tudo bem se ele deixar nossas coisas aqui em cima da mesa, tudo. Ou a gente tem que tirar e botar em outro lugar pra ele arrumar a mesa todinha e a gente botar tudo de novo. É assim mesmo? É assim mesmo? Tipo um panetone, sei lá. Tipo um panetone, sei lá. Alguns pedacinhos... Um... 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 Eita danada! Pergunta nove! O que todo mundo fala? Um... 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 Eu já falei que quando a gente derrubar a farinha... É... Já falei... E se a gente derrubar açúcar... O que acontece? Ele come ou não come? Hahaha! Se a gente derrubar um monte de coisa... Farinha com açúcar... E feijão... Deus, 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 Deus... Farinha com açúcar... Farinha com açúcar... Farinha... E se a gente derrubar um bolo no chão? A gente... Tipo ficar os grãzinhos no chão do bolo que caiu... O... Farelo... É que se chama... É, pai! Que se chama... Fale... 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 É... Foi o que... Fale... Fale... Esse negócio aí... Fica aí no chão... Esses... Fale... 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 Ai, o que acontece? Ele come ou não come? Pergunta dez! Falei! É, per... Problema dez! Falei! Se a gente derrubar, tipo... Aquele negócio que a gente... Apaga a borracha e não sai aquela poeirinha... Se a gente derrubar no chão aquela poeirinha... Ele come ou não come? Porque eu não sei disso... Ou ele limpa assim, a poeirinha, ou como? Como é que é isso? Pergunta onde? Se a gente derrubar, tipo, uma coisa, tipo, vamos ver. O aviãozinho de papel, como eu não come? E tipo, se a gente derrubar um tecido? Tipo, se a gente derrubar um papel importante. Se for papel importante, assim, ele come ou não come? Tipo, assim, se a gente derrubar um papel, ele come ou não come? Porque eu não sei disso. Ele derruba o papel mesmo, quando a gente derruba o papel, ele come, ou ele não come? Se a gente derrubar dois papéis e ficar, tipo, uma montanhazinha, assim, bem fininha. Ele come ou não come? Come, né? Então tá. É... É... Ele come, não é? Então, pessoal, acabamos por aqui. Então tá. Tchau! Beijinhos! Beijinhos! Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, tá bom? Se vocês gostaram... Pessoal, se vocês viram aí meu vídeo de batom, tentando fazer um batom pra boneca. É que ele foi o meu primeiro vídeo, eu nunca vi o que fazer, então... Eu, 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 eu... Eu... Eu não sabia o que fazer, se minha irmã não sabia cortar aquele negócio, certo? Desculpa. Desculpa, minha irmã! É que aquele foi o meu primeiro vídeo, né, pessoal? A gente sempre tem o primeiro vídeo. O que as netas aí teve o primeiro vídeo? Não sei. Então, Bé, você já sabe. Não sei. É só a única! Bom, eu vou falar um momentinho com o Lucas Neto e a Gi. Eu vou dar um beijão pra Lucas Neto, porque eu vou pôr ele. E um beijão pra Gi. E eu vou... Ei. É... É, Giovana... Se lembra daquele dia que você tava brincando com aqueles slimes? Ai, meu Deus! Eu gostei daqueles slimes de chocolate que vocês abriram. Se lembra? Do ketchup. Ai, Lucas Neto, eu gosto de chocolate. Também que eu tô rolando de chocolate. Então, pessoal, eu vou dar um cháu pra Lucas Neto. Um cháu pra Giovana. Pessoal, eu amo vocês. Eu até... Eu... Eu imaginei aqui qual vai ser o nome da minha filha. Giovana. E o nome do meu filho, Lucas Neto. Então, pessoal, acaba aqui o meu vídeo. Tchau!